Provocante É só um jogo pra me derreter Ela só quer mostrar o seu poder Já é demais Eu não resisto a tentação Desejo queimar o coração Ela precisa saber o que é paixão Já é demais Eu não consigo me controlar Se eu chego junto pra conquistar Ela me diz boa noite Até mais Oh, 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 oh Uh, 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 uh É provocante É só um jogo pra me derreter Ela só quer mostrar o seu poder Já é demais Eu não resisto a tentação Desejo queima o coração Ela precisa saber o que é paixão Já é demais Eu não consigo me controlar Se eu chego junto pra conquistar Ela me diz boa noite Até mais Já é demais Eu não resisto a tentação Desejo queima o coração Ela precisa saber o que é paixão Já é demais Eu não consigo me controlar Se eu chego junto pra conquistar Ela me diz boa noite Até mais Até mais Já é demais Eu não resisto a tentação Desejo queima o coração Ela precisa saber o que é paixão Já é demais Eu não consigo me controlar Se eu chego junto pra conquistar Ela me diz boa noite E aí E aí Obrigado.